Estamos aqui ó na beira de um tanquezinho aqui meu cunhado Nen aqui agora vai pescar o peixe aqui agora estamos aqui ó visitando aqui um amigo fazendo uma pescada vamos lá Nen e aí bebe, beleza mesmo? da hora Rafa do caralho pegar o balde aqui ó porque esse peixinho a gente vai colocar dentro Nen vai jogar tarrafa vai pegar uns 300 kg de peixe agora Nen será? jogado foi, se vir não sabe, vai ver agora passarinho lá na frente paisagem bonita verdinho estamos entrando estamos entrando já no verão saindo do inverno estamos entrando na primavera tem o que? sim não 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 vamos ver foi nada viu? os peixes estão dormindo ainda viu? ó ó tamanho de espato espato bem grandão estamos aqui filmando no tanque no tanquezinho bonito certo e a traíra está saindo agora a traíra viu galera se ela bateu já era pra ela o balão levou tá fazendo tá fazendo bateu eu vou sair em rosto em rosto que é foda dá uma pausa ó a traíra aqui a Nen pegou bonita olha a bichona olha a bichona aí ó e aí baby tá bichona até ou não? da hora hein gostou? porra porra carai já está filmando aqui Nen uma foto peraí 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 deixa eu bater uma foto aí peraí peraí deixa eu diminuir aqui aí peraí Nen deixa eu ver com você ver com você porra véi da hora hein nossa a grandeza tá a grandeza